Há pessoas que passam tanto tempo das suas vidas submissas àquilo que nós chamamos em psicanálise de desejo do outro que gradualmente vão perdendo a própria capacidade de desejar. Eu lembro que eu fiquei, em certa medida, impressionado quando eu constatei isso pela primeira vez na clínica. Afinal, o que geralmente se imagina que aconteça com indivíduos que passaram a vida inteira sendo tolhidos e impedidos de fazer escolhas espontâneas é que elas recalquem os próprios desejos e os realizem à vontade no campo da fantasia. Contudo, o que eu pude observar em alguns casos foi a supressão não apenas do conteúdo das escolhas e desejos do indivíduo, mas a própria possibilidade de fazer escolhas. Em outras palavras, a pessoa vai paulatinamente perdendo a capacidade de formular desejos. Em decorrência, o destino da existência de tais sujeitos é quase que integralmente definido pelas escolhas de outras pessoas, via de regra, familiares ou cônjuges. Nenhum objeto do mundo lhes parece desejável ou interessante, de modo que não possuem projetos ou sonhos, nem mesmo sonhos de consumo. A espontaneidade desses indivíduos foi tão profunda e precocemente sufocada, que é como se passassem a vida inteira esperando que outras pessoas construam desejos, sonhos e projetos em seu lugar. Que fique bem claro, eu não estou falando daquela submissão que eventualmente se faz presente na histeria, em que o sujeito permite que o outro faça escolhas no seu lugar a fim de não se responsabilizar pelo próprio desejo. Eu não estou falando disso. Nos casos que eu estou mencionando, o indivíduo, de fato, depende de um movimento de decisão por parte do outro. Do contrário, a pessoa permanece inerte, incapaz até mesmo de algum desejo. Não por acaso, esses sujeitos descrevem as suas vidas como insignificantes e sem sentido. Felizmente, ao proporcionar um ambiente de confiabilidade, o tratamento psicanalítico se torna capaz de possibilitar a essas pessoas uma espécie de retorno aos estágios mais precoces da sua vida, quando a sua espontaneidade natural ainda não havia sido bloqueada. Como o terapeuta fornecerá uma resposta diferente da resposta original do ambiente, ou seja, acolherá a espontaneidade do paciente ao invés de sufocá-la, o indivíduo poderá, então, readquirir a capacidade de desejar, escolher, fazer planos e construir sonhos. Obviamente, isso não acontece da noite para o dia. Esse processo de reconquista da própria capacidade de desejar leva tempo, frequentemente alguns anos. Todavia, eu tenho certeza de que é um ótimo negócio.